A solenidade para a apresentação oficial do sistema integrado de transporte foi realizada no Palace Cassino. O diretor da empresa Circular e Flávio Cansado e o representante da empresa Tectran, Eduardo Cândido Coelho, explicaram como vai funcionar na prática o sistema integrado. A cidade ganhará três novas estações de integração nas regiões sul, leste e oeste. O sistema tem o objetivo de aumentar a acessibilidade da população através da diversificação das opções de deslocamento realizado por uma nova rede de linhas alimentadoras e troncais, possibilitando maior oferta de viagens nos bairros, reduzindo o tempo e proporcionando maior agilidade com menor custo de deslocamento.